Bom dia, gente! Esse é mais um vídeo de lancheira mamães pelo mundo. Então eu faço em colaboração com a Juliana Doerner, com a Angela Inoui e com a Melodia Moreno. A Mel mora na Califórnia, a Angela mora no Japão e a Ju mora no Tocantins, no Brasil, tá? E a Lu está meio maluca porque aqui começou a amanhecer 3 da manhã, então essa hora que eu paro pra fazer lancheira tá um solzão aqui na janela, gente, desculpa. Mas eu vou começar abrindo a lancheira, lancheira da Nina. E hoje ela tá bem simples, tá? Mas, assim, acho que tá relativamente variada e eu acho que tá eficiente. Eu acho que no fim das contas é o que importa, né? Se a Nina vai comer ou não. Ela é a criança mais... como é que eu posso dizer? Mais pique, assim, sabe? Ela não... às vezes ela gosta de mucosas ou ela não gosta do negócio que eu fico reoferecendo e reapresentando porque a gente precisa que eles comam, mas também não quero ficar fazendo concessão demais, entendeu? Então o que eu tenho aqui? Toalhinha da lancheira, sempre vai. Banana. Tentei desenhar alguma coisa bonitinha, mas eles sumiram com as minhas canetas de ponta fina. Então coloquei um sorvetinho, escrevi Nina. Ela tá aprendendo a escrever o nome dela agora, então ela tá dando super valor pra isso. Então temos uma banana aqui. Eu, pela primeira vez, tô mandando leite, tá? Pra escola. Leite tipo A, purinho, sem nada, sem açúcar, essas coisas. Ela é acostumada a tomar assim aqui em casa, tá? E eu sei que vocês vão me perguntar dessa garrafinha. Ela é desse mesmo conjunto da lancheira, da mochila dela, da Skip Hop. E eu já vi gente falando que é garrafa térmica, já vi gente falando que não funciona como garrafa térmica. Como eu sei que vocês vão me perguntar, é o seguinte. Essa garrafa aqui é muito mais barata do que a Thermos, pelo menos aqui na Rússia, certo? Obviamente, se for comparar com o Brasil, as duas provavelmente tem o mesmo preço, ou então, enfim, não sei qual que é mais barata ou mais cara. Aqui, essa aqui, esses produtos da Skip Hop são mais baratos. Eu resolvi testar essa garrafinha, porque ela largou duas na escola e eu achei que eu não fosse achar mais, enfim. Tem um tempinho. E pelas vezes que eu já testei, ela não segura tão bem a temperatura quanto a da Thermos, tá? E ela fica gelada por fora. Até por isso tem esse protetor aqui, tá vendo que sai? Que é pra criança proteger a mão e não ficar com a mão gelada. Ela conserva friozinho sim, pra isso que eu vou fazer hoje, que é daqui a três horas ela vai tomar o leite dela, não tem problema nenhum. Até porque, vou botar um gelo aqui embaixo. Mas assim, se você tiver a oportunidade de comprar e quiser comparar essa com a da Thermos, essa aqui não funciona tão bem, tá? Como garrafa térmica. O pote deles é super bom, mas a garrafinha, não sei, eu acho que também não é a proposta. E eu tenho o tema do vídeo de hoje, que é cookies, tá? Eu fiquei com essa ideia na cabeça, resolvi fazer o que eu tinha em casa, sabe? De um jeito mais improvisado, só que, bem, queria fazer um cookie de chocolate. Então, como é que eu fiz esses cookies aqui? Eu peguei farelo de aveia, mas eu não queria usar o farelão grandão, sabe? Que a Nina, não sei, anda reclamando disso. Então, dei uma processada, só pra dar uma disfarçada mesmo. E a textura do biscoito fica diferente, sabe? Fica mais uniforme, assim. Fica mais com textura de biscoito mesmo. Então, dei uma processada, misturei chocolate em pó. Isso não é cacau puro, então tem açúcar. Eu queria botar essa pasta de avelã com chocolate, mas tinha muito pouquinho. Não ia dar pra fazer a quantidade de cookies que eu queria. E aí, eu completei com um ovo. Mexi tudo isso. No final, eu botei um pouco de mel, porque, bem, não tava doce. Não tinha como tá doce o suficiente. Não ficou muito doce, tá? Mas também não ficou com aquele gosto básico, assim, de aveia, com cacau, enfim. E, no fim das contas, eu achei que eu precisava botar mais farelo, tá? Eu processei de novo, porque é o seguinte, eu vou botar, obviamente, a receita aqui embaixo pra vocês, mas é muito de olhômetro pra mim essas coisas, porque eu tô procurando uma textura certa, até porque eu sempre testo os ingredientes diferentes e eu queria chegar nessa textura aí, que o biscoito ainda tivesse um pouco grudentinho, tá? Pra garantir que ele tivesse uma liga e tudo mais, mas que ele não tivesse pegajoso, sabe? Super pegajoso. Então, nessa textura aí, eu consegui colocar na assadeira, com papel manteiga, dar uma moldadinha pra ele ficar redondo com o próprio garfo mesmo. Eu fiz, ele ficou mais ou menos com meio centímetro de espessura e ficou 15 minutos no forno, tá? Aí, no final, eu peguei um chocolate que eu queria ter botado no próprio biscoito e esqueci, e dei uma derretidinha rapidinha no micro-ondas e passei aí por cima. Chocolate meio amargo mesmo. Ficou bem gostoso esse biscoito, então eu vou compartilhar a receita com vocês hoje e com certeza eu vou fazer novamente, porque é basicamente o que eu sempre tenho em casa. Aveia, chocolate em pó, ovo. Então, não é muito difícil, tá? Se você tiver alergia a ovo, ou for vegano, alguma coisa assim, não precisa exatamente botar ovo, precisa botar alguma coisa que dê liga, tá? Então, usa o que você usa normalmente pra dar liga nas massas. Então, basicamente é isso. Leite aqui com o gelinho, a banana, com esse desenho maravilhoso. O biscoitinho, toalhinha e... Vamos pra escola. Já volto. Oi, gente. Algumas horas depois, também te perceber que o Bento deu uma riscadinha aqui. Mas, enfim. Lancheirinha. Bem, os biscoitinhos foram embora. Mas acho que eu tinha botado uns cinco ou seis. Eu tinha botado mais do que eu achava que ela ia comer. Mas foi embora. Acho que o chocolate em cima também deu uma ajudinha. Toalhinha completamente suja, banana nem sinal. Normalmente eles não mandam a casca de banana de volta, não. Graças a Deus também, porque, bem, sujaria tudo. Já tive essa experiência. E leite, sobrou só um pouquinho. E eu tinha botado até mais ou menos aqui. Então, gente, acho que essa lancheira foi sucesso. Não deixa de assistir os lanches das meninas. Vou deixar os links aqui embaixo e os canais aqui no card. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. E aí 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 E aí